Aô meu povo, tudo bom com vocês? Gente, hoje você vai ver aí imagens que marcaram hoje Imagens que marcaram nesse dia 9 aí, hoje terça-feira Vem comigo, bora que você não vai se arrepender Uma imagem que marcou foi essa, hein? Em segundo lugar, a gente tem essa imagem maravilhosa Que só um engenheiro é capaz de produzir isso, né? É uma outra linguagem e a gente não tá percebendo É um gênio não compreendido Bom, né, depois que a gente viu a engenharia lá do cara Eu não sei como essa pessoa fez isso Eu não sei, parece ser montagem, né? Mas eu acho que não é Mas de qualquer forma, isso é um golfinho E se você gostou desse short, deixa seu like, compartilha, se inscreve Muito obrigado pelo seu carinho, até a próxima